A polícia de São Paulo investiga a morte do vereador Denis Lucas de Itapevi, na região metropolitana da capital. O vereador do Republicanos foi morto a tiros quando chegava sozinho à casa dele por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira, depois de um culto religioso. Segundo a polícia de Itapevi, ainda não há pistas que apontem para a motivação do assassinato. A hipótese de latrocínio, em princípio, está descartada, já que nada foi roubado e o celular do vereador estava dentro do carro quando a polícia chegou ao local. Denis Lucas tinha 47 anos e estava no segundo mandato, na Câmara de Itapevi, e antes de assumir o cargo, trabalhou como conselheiro tutelar do município por cinco anos. Como vereador, ele atuava em duas comissões permanentes, finanças e orçamento e fiscalização e controle, responsáveis pela apreciação, acompanhamento e fiscalização de projetos de leis da cidade. Ele deixa viúva e uma filha.